A gente abre esta edição do Cidade Alerta falando sobre fiscalização. Está em andamento a Operação Dispersão, que busca coibir aglomerações durante o feriadão, aqui em Mato Grosso. A Ana Ana Bricá tem as informações, vamos ver. Em apenas 11 dias da Operação Dispersão 4, a Polícia Militar autuou mais de 370 pessoas por aglomeração e também 21 estabelecimentos, isso somente aqui na capital. Eu estou com o subcomandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, o Major Gabriel Teixeira, que tem mais informações. Major, esses números em apenas 11 dias. Ao longo do mês o número é ainda maior. No mês de março foram 897 conduções ao CISC, em ocorrências mediante desobediência do decreto 836 e também do decreto agora, do dia 25 de março, 874. E mais de 1.100 notificações. Todas essas ocorrências aí, a maioria é aquele grupinho que faz aglomeração ou que insiste em contrariar as regras e também o decreto? Exatamente. Primordialmente esses grupos aí foram mais de 850 dispersões de aglomerações de pessoas. Foram aproximadamente 22 mil veículos abordados somente no mês de março e mais de 3.200 barreiras sanitárias. E agora com esse feriado prolongado, a gente tem aí feriado começando hoje, segue até o próximo domingo. A Polícia Militar já chegou a registrar alguma ocorrência de ontem para hoje? De ontem para hoje teve a barreira, realizamos as barreiras, porém não houve pessoas conduzidas. E durante o feriado continua, normalmente. Nós vamos orientar o comércio, orientar as pessoas e lembrando que existe a possibilidade da notificação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. O ideal não seria pessoas notificadas, mas sim pessoas conscientizadas. Essa fiscalização também vai ser intensificada aí nas rodovias estaduais? Também nas rodovias estaduais por todo o estado, né? Na área do Comando Regional 1 também, normalmente segue como desde o mês passado. Cuiabá e Varzé Grande acabam sendo as cidades mais preocupantes em relação a isso, essa questão de aglomeração? Os dois municípios, eles se encontram num risco muito alto. Como que é feita a classificação do risco muito alto? É o número de UTIs ocupadas acima de 85%, culminado com o avanço da contaminação, com a velocidade da contaminação acima de 50%. Cuiabá e Varzé Grande se encontram entre esses municípios. E agora, então, ao longo desse feriado também vai ser intensificada a fiscalização. Qual é a orientação major para a população, para o motorista? Orientação para os comerciantes, para a população, os motoristas, para todos, né? E principalmente a dispersão de aglomeração, principalmente essas festas, essas festas clandestinas. Até quando segue a operação de dispersão 4, que começou em maio? Em março, aliás. Até o término do decreto. Certo, então, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta, o major Gabriel Teixeira, que é subcomandante do 10º Batalhão da Polícia Militar. As imagens são de João Páscoa, com apoio técnico de Jean Carlos, na Iana Bricá, para o Cidade Alerta, Mato Grosso.